Fala profissional de marketing, tudo bem? Seu planejamento de marketing é realmente estratégico? Um planejamento não estratégico pode até te trazer algum resultado a curto prazo, mas se você realmente deseja resultados sólidos, vale a pena passar um pente fino e revisar sua estratégia como um todo. Caso você queira fazer essa revisão e não...